Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ayesta, estou como gestora da creche Sagrada Família e estou dando continuidade ao trabalho de Dona Marinha. A creche Sagrada Família ficou com a catarse, que é o quarto passo no planejamento, dentro da metodologia histórico-crítica de Demerval Saviano. Mas o que seria essa catarse? Catarse é o momento em que o educando diz para si professor, aquilo que eu sabia no início, agora eu sei mais e melhor. Ou seja, o aluno aprendeu a dimensão científica do conteúdo. Catarse, palavra de origem grega, que significa a passagem de um nível de conhecimento para outro mais elevado. Mas aí vem muitas perguntas querendo saber como, né? E que a gente pode estar fazendo para poder estar observando essa catarse, né? Então, você professor pode trazer dessa criança e dizer, bom, vamos ver o que sabia antes e o que você já está sabendo agora. Você vai trazer a criança para sintetizar, fazer um apanhado geral daquilo que foi aprendido. Mas como? Então, você pode estar gravando um vídeo da criança falando o que ela aprendeu na sua aula. Ou até mesmo, você pode deixar ela falar, ela se expressar, ela trazer oralmente esse conteúdo. Ou você pode fazer em outra forma também, em forma de entrevista, onde a criança vai dar aquela síntese, o fechamento de tudo que foi aprendido. Nós temos um exemplo bem interessante, que é a questão da água, né? A criança, desde pequena, ela é ensinada a pedir água, ela bebe a água, né? Então, a gente tem a consciência de que ela sabe o que é a água, né? Quando ela vai para a escola, ela começa a aprender um pouco mais a parte científica da água, né? Então, ela vai aprender para que serve a água, qual a composição de uma água. E então, ela vai estar fazendo esse processo da catarse, saindo de um nível de conhecimento para outro elevado, né? Então, assim, ela vai trazer, ela vai dar devolutivo. E esse conteúdo, gente, ele precisa fazer sentido na vida dessa criança, né? Então, assim, não adianta somente a criança aprender para fazer uma prova ou até mesmo para fazer um teste, se não fizer sentido para a vida dela. Porque ela não vai lembrar, ela vai esquecer daquele conteúdo. E quando é significativo e que faz parte da nossa vida, a gente leva para a vida toda. Mas eu não vou mentir para vocês, que a catarse já deixou muito professor sem dormir e muito coordenador de cabelo e pé. Até ajuda, nós pedimos. Fada madrinha ou os deuses. Olá, pessoal. Eu sou a Maiana. Recebi uma nova atribuição. Estou na coordenação, juntamente com a Isca e o Marcel e a Joyce. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a catarse. Falando sobre a catarse, nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos teóricos. E para falar da catarse, a alteração total desse conteúdo, não se pode deixar de falar da síntese da análise. Pois é através dela que o aluno adquire um conhecimento mais aprofundado, mais sistematizado. Porque o aluno não aprendeu de qual, mas ele já tem um nível mais elevado de conhecimento. E tudo isso se dá graças ao professor mediador. O professor media ali, traz os propostos inovadores e reflete no grau de aprendizagem que o aluno se encontra. E isso exige muito trabalho em sala de aula, como atividade, trabalhar o cotidiano científico para a aprendizagem dos alunos. Olá, meu nome é Marcel, sou psicólogo. Eu atuo e faço parte da equipe multiprofissional da Sagrada Família. E hoje, venho trazer um tema muito interessante, que são os procedimentos práticos da catarse. A catarse. Vamos trazer a parte teórica do que é a catarse. A catarse é uma nova postura mental que a criança elaborou, que ela traz de forma mais completa em relação a algum assunto estudado, algum tema. Então, algum estudo, a criança vai conseguir expressar de forma mais elaborada o que ela aprendeu. Então, sim, é um sentido de, na catarse, a criança vai conseguir trazer o que é que ela aprendeu. Então, o que efetivamente ela entendeu sobre aquele assunto, de forma mais completa, de forma mais perto do que a professora já dominava. Então, sim, não significa que só na catarse que ocorre a aprendizagem. Na verdade, a aprendizagem ocorre em todas as etapas, em todas as etapas do conhecimento, em cinco passos. Desde a prática social inicial, passando pela problematização, desenvolvendo o assunto na instrumentalização, chegando na catarse. Só que na catarse é o momento da efetiva aprendizagem da criança. Então, eu trago o exemplo de Gasparin, quando ele diz que a catarse é como o momento do gol. É o êxtase da comemoração. Sem deixar de empatizar que teve um processo para chegar naquele gol. Teve troca de passos, teve planejamento, teve organização, teve um caminho. Mas, a catarse é a conclusão final de todo o trabalho pedagógico. Isso é muito bacana, porque nós temos que criar condições para a criança apresentar, elaborar, manifestar o que entendeu, a sua conclusão sobre aquele assunto que está sendo estudado. Então, temos que retomar os objetivos de aprendizagem nesse momento da catarse. Para resgatar, para aferir, para ver se a criança conseguiu alcançar aquele objetivo proposto naquela aula, naquele planejamento. Antes de apresentar as duas fases da catarse, primeiro vamos definir o que é síntese. A síntese é a sistematização do conhecimento adquirido pela criança. E, claro, é a conclusão que ele chegou. Isso é a síntese. Agora, pensando nas duas fases da catarse, a primeira é a elaboração teórica da nova síntese. E a segunda é a expressão prática dessa nova síntese. Então, são essas as duas fases da catarse. Vamos esclarecer um pouquinho a primeira, que é a elaboração teórica da nova síntese. Na primeira fase, a criança mostra o seu nível de compreensão sobre aquele assunto que está sendo estudado. Ele vai mostrar para si mesmo o que aprendeu. Então, nesse momento, ele vai comparar o que ele sabia na prática social inicial e o que ele sabe agora na catarse. Ele vai comparar essa aprendizagem. Mas isso vai ser uma maneira dele trazer a nova realidade, a síntese dele, o que ele aprendeu. Isso ocorre na primeira fase da catarse. Nesta segunda fase da catarse, que é a da expressão prática da nova síntese, é o momento de exteriorização por parte do aluno. Ele vai trazer o que ele aprendeu. Então, ele vai demonstrar o que ele sabe agora sobre aquele conteúdo. E a professora, ela vai confirmar, ela vai retificar ou ampliar. Significa que o aluno, ele vai trazer de forma expressa o que ele aprendeu. Nessa fase de expressão prática, é também o momento de avaliação, para mostrar o quanto ele cresceu no caminho do conhecimento, da aprendizagem. Então, significa que a gente vai ter que pensar em formas de avaliação. Aí já entra na próxima etapa, que é definir os instrumentos de avaliação e o modelo também. Significa que temos que apresentar a avaliação formal e a informal. O que significa a avaliação informal? Significa que a criança vai trazer de forma espontânea. É o momento do estalo, do uau, agora eu sei esse assunto. E ele vai trazer de forma livre. Na avaliação formal, o professor, ele vai organizar, ele vai criar a possibilidade da criança expressar o que ela sabe. Deve ser levado em conta, tanto os instrumentos e os critérios na avaliação formal, como também na informal. Quais são os instrumentos utilizados na avaliação informal? A criança vai escolher. Ou seja, significa que ela vai expressar da maneira que ela se sinta mais segura, para manifestar o seu conhecimento. Já o instrumento utilizado na avaliação formal, a professora vai propor verificações. Pode ser oral, pode incentivar as crianças para falar sobre aquele assunto. Pode também produzir, confeccionar objetos, materiais relacionados ao tema. Pode também organizar dramatizações. Significa que a criança pode também ter a experiência na prática, numa jornada de experiência com a turma de forma individual, coletiva. Significa que a criança vai, de forma planejada pela professora, manifestar o seu nível de conhecimento. Agora, pensando nos critérios de avaliação, eles precisam ser claros e planejados, tanto para a professora como para as crianças. Agora, dependente das duas formas de avaliação, tanto na formal como na informal, deve-se propor um espaço para a criança se manifestar, reelaborando o que ela sabe e manifestando o que ela conhece. Para concluir minha fala, a avaliação é a manifestação do quanto as crianças se aproximam das soluções, ainda que de forma teórica, levantadas e debatidas ao longo desse processo e desse caminho do conhecimento. E a catarse, definindo ela, concluindo, é a manifestação elaborada dessa nova síntese. Agora, a seguir, vamos falar um pouquinho também dos exemplos da catarse. A catarse, ela pode ser feita de diversas maneiras. Pode ser feita, como vocês estão aqui, visualizando, um cartaz para saber o desenvolvimento, o aprendizado da criança. Tem também um outro ponto também bem bacana, legal, é a questão da entrevista. Você está entrevistando a criança, está instigando a criança a relatar para vocês, como forma de devolutiva, o que ele absorveu, o que a criança aprendeu naquele conteúdo, naquela atividade proposta. E tem o outro também, que é através de vídeos, que você, depois da atividade realizada, que o mediador, ele sempre tem que ficar atento. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Renan e eu vim aqui falar um pouco sobre a catarse, né? O seu significado e a sua definição. Vamos lá? A catarse, ela é a demonstração teórica do ponto de chegada, né? Do nível superior de conhecimento do aluno. O que é que ela faz? Ela expressa a conclusão do processo pedagógico. Ela conduz de forma coletiva para a apropriação individual do conhecimento, né? Ela dá o retorno. Ela dá o retorno da sua aula que você teve em prática junto com as crianças. A catarse, ela faz que a criança assimila. A catarse, ela faz que a criança lembre daquilo que ela já viu, daquilo que ela já ouviu. A catarse, ela pode passar tempo e o dia. A criança te dá o retorno sobre isso, né? A catarse, ela pode acontecer hoje, ela pode acontecer amanhã, né? É algo tipo assim... Ah, eu lembro, o meu professor ensinou isso, né? Então, a catarse, ela traz o retorno da criança do que ela aprendeu. Vou dar um exemplo. Fiz o meu plano de aula e vou falar sobre higiene bucal. Eu fiz a apresentação dos itens, né? Escova, fio dental, né? Creme dental. E fiz uma demonstração junto com elas em sala de aula. Contei uma historinha, fiz uma peça teatral, tudo isso, né? Lá, a criança vai estar prestando atenção. A criança vai falar... Nossa, professor! Eu já vi essa historinha, eu já ouvi. A catarse tá aí, a catarse veio, assimilou junto com ela, né? A catarse fez um retorno do que a criança já ouviu, do que a criança já viu. Tá aí? A catarse, ela entra dentro disso tudo. Ela traz um processo de retorno, ela traz um processo de aprendizado, ela traz um processo de conhecimento. Pode durar muito tempo pra ela vir. Pode. Ela pode dar o retorno ali mesmo, durante a sua aula, como eu falei, né? Pode ser amanhã, pode ser hoje, mas ela vai dar o retorno pra criança, sim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Do que eu falei. E espero que vocês também tenham aprendido um pouco sobre a catarse. Obrigado e até a próxima! Olá, meu nome é Patrícia, sou monitora da creche Sagrada Família, que faz parte da OPMB. E hoje eu vim aqui pra falar um pouquinho sobre uma das etapas de aprendizagem. Mas para falar desse processo de aprendizagem, é preciso que o educador saiba que cada criança recebe e absorve o conhecimento de formas diferentes. Cada uma com a sua particularidade. E uma dessas etapas de aprendizagem é a catarse. A catarse é um processo de aprendizagem onde a criança reflete o que ela sabia e o que ela sabe agora. É o momento onde ela mostra que ela absorveu ou não os conteúdos trabalhados. É como se você trabalhasse com ela em uma atividade a respeito de energia. E ela soubesse que o interruptor acende a lâmpada. Mas de onde vem a energia? Então ela começa a fazer a resolução do problema, através das atividades propostas. É como se ela descobrisse que pra nós termos energia, nós precisamos da hidrelétrica. Nós precisamos de uma empresa onde faça a distribuição dessa energia para nossas casas. É ela saber que ao ligar o interruptor, a lâmpada se acende, ilumina e assim fica mais fácil de nós enxergarmos o ambiente. Então ela compreende a resolução do problema e começa a se expressar de forma oral ou escrita. Você pode incentivar a catarse através de uma entrevista. Ela pode fazer o reconto do que ela entendeu como forma de história. E assim se dá a catarse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. E assim se dá a catarse. E depois que você evaporou, se transformou em quê? Vai vir as nuvens? E depois? O que será que vai acontecer? Aí vai começar tudo de novo? Olha, gente, vocês entenderam? Olha só, a Ana Júlia e o Murilo falaram que a chuvinha caiu lá da nuvem, molhou a terra, encheu os rios. Depois quem apareceu? O sol. E o que aconteceu com a água? Ela evaporou. Ela evaporou e se transformou, hein? E depois vai começar o quê? Tudo de novo. Palmas pra ele, Titi. Meu Deus, tá tomando até a injeção no olho, a Titi. Olha o outro. Nossa, gente. E o que a gente tem que fazer agora? Ela tá com o quê, hein? Com a dengue. Tá com a dengue? Ixi, vamos perguntar pra ela o que ela fez que ela pegou dengue. Pergunta pra ela, doutor, o que ela tá sentindo? O que ela tá sentindo? Eu tô sentindo dor de cabeça, tô sentindo dor nos olhos. O que mais? Tô com febre. Ixi, tem que ver a febre, gente, dessa paciente. Tô com febre. O que é isso aí, Anny? Eu tô com febre. O que é isso? Quem é esse aí? Ah, 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 meu pai. Esse aqui, esse aqui, tá, 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 tá com isso. E eu preciso levar com isso. E quem te ajudou a fazer? Olha, foi a minha mãe. E você gostou de fazer o castelinho? 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 A minha coleca e o meu pai está com esse. E essa casa? É uma sala de abril aberto para eu inventar. É uma sala de abril aberto para eu inventar. É uma sala de abril aberto para eu inventar. É uma sala de abril aberto para eu inventar. É uma sala de abril aberto para eu inventar. É uma sala de abril aberto para eu inventar. É uma sala de abril aberto para eu inventar. É uma sala de abril aberto para eu inventar. É uma sala de abril aberto para eu inventar. É uma sala de abril aberto para eu inventar. É uma sala de abril aberto para eu inventar. Nesse jardim também morava muitos bichinhos, todos amigos da Doroteia. Tinha borboletas. Tinha borboletas. Abelhas. Jooninhas. Juaninha. Besouro. Aranhas. Formigas. E grilos Todas as tardes Eles se reuniam no jardim E brincavam muito Era um pula-pula Um voa-voa Um corre-corre Pra lá e pra cá Porém um dia Os amigos de Doroteia Perceberam que estava faltando um bichinho Tinha um bichinho que andava muito triste e mal-nourado Era Doroteia A abelhinha foi até Doroteia Para saber o que aconteceu O que foi na Doroteia? Eu acho que ela estava doente Ela queria ficar sozinha o tempo inteiro Não queria mais ver os amigos E a abelhinha foi conversar com Doroteia O que vocês têm? O que vocês têm? Eu tô aqui Eu quero saber de vocês Eu quero ficar sozinha Eu tô sentindo dor E a abelhinha E a abelhinha Falou Ela estava muito preocupada O que vocês têm? Será que ela está doente? Será que ela está doente? Ah sim E os amiguinhos E todos estavam muito preocupados Resolveram chamar o doutor Caracol Para ajudar ela Para ajudar ela O que é isso? Olha só, agora eu vou mostrar os animais Lembra que a gente falou Que tem animais que são mamíferos? Mamíferos é que mamam O leite no peito da mamãe Vamos ver se o porco Nasce da barriga da mamãe dele Olha, dois cinturinhos Bom dia Bom dia Bom dia Para ver melhor Amigo use o coração Enxergar o que é belo Sem usar a visão Pare pra escutar O que mais quer falar o que é o respeito? O que é, Heitor? Dizem que não podemos Nunca duvide de nós Vai ser amiga Isso, tem que pedir disso Isso O que mais quer falar o que é o respeito? Isso Alguém mais quer falar o que é o respeito? Alguém mais quer falar o que é o respeito? O que é o respeito? Olha lá O que é o respeito? O que é o respeito? Dizem que não podemos Nunca duvide de nós Somos especiais Pazes super-heróis Dizem que não podemos Dizem que não podemos Não podemos É respeito, né? Pegar da natureza Somos especiais Pazes super-heróis Rir até doer a barriga Pão quentinho da padaria Receber carta pelo correio Ouvir o alarme do recreio Andar descalço na areia Barraca, lua, uma fogueira Lamber, colher do bolo Encontrar moeda no bolso Correr na rua Banho de chuva Sorvete no verão Brincadeira de irmão Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias Seríamos felizes Todos os dias Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias Seríamos felizes Todos os dias Orgulho de trabalho bem feito Chegar em casa mais cedo Brincar com seu cachorro A mãe deixar ficar com o troco Elogiar em sua comida Estar com a família Mensagem de madrugada Todos os dias Todos os dias Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias Seríamos felizes Seríamos felizes Todos os dias Ouvir histórias Ouvir histórias de amor Abraço inesperado Abraço inesperado Abraço inesperado Trabalho voluntário Estar vivo Fazer aniversário Mas se a gente juntasse Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias As pequenas alegrias Seríamos felizes Todos os dias Mas se a gente juntasse Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias Seríamos felizes Todos os dias Mas se a gente juntasse